Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pra nosso canal. Conteúdo de hoje foi bem mais ou menos, tamo aqui numa conta secundária que eu tava terminando de gravar um draft aqui. E rapaziada, o conteúdo de hoje, o de mais importante é que a gente teve o preview de pack que garante 5 jogadores overall 81 a 86. Então o que esse pack vai causar no mercado? Todos os jogadores que tem algum valor legal, por exemplo, Davis, Mendy, Dembélé, jogadores de 81 a 86 que ainda tinha um preço interessante, devem cair de preço com a chegada desse pack, tá? Porque todo mundo vai abrir. Todo mundo abrindo, quem tirar alguma coisa vai comprar mais carta no mercado. Então vai cair, tá rapaziada? Pra quem tem esses jogadores aí, já pode ficar ciente que vai cair. Então assim, eu vou abrir e recomendo que todos também abram, porque vai que vem alguma coisa interessante. Eu tenho 3 contas, eu vou abrir nas 3. O meu não deu bom. Veio ele, Ginter, que ele insiste em vir todos. E aí quando você abrir seu pacote, você faz as contazinhas ali, se paga os 20k, porque é 20k só. Então assim, nessa conta aqui, não vai pagar de forma alguma, né? Mas se você tirar ali alguns jogadores já legais, talvez já pague. Na minha conta, não deu certo aqui nesse pack de prévio, mas eu vou testar em todas. E aí testa, porque pode ser um momento ali onde você consiga algum lucro. E o que você tirar nesse pacote, eu recomendo que você venda de forma instantânea. Tirou, já vende sucesso. O conteúdo de hoje foi isso. Tivemos um DME Hull Breaker, que vai te dar um pack raro variado de jogadores. É um pack até ok. E tivemos também o DME Potem M da Série A do Simeone. Pra quem ainda tá se perguntando, e o Potem M da Premier League? Deve chegar nessa quinta ou sexta-feira. Mas antes da gente continuar e mostrar essa resolução pra vocês, queria falar pra você que gosta de acompanhar futebol, quer acompanhar os jogos da Bundesliga ao vivo e de forma gratuita. Faz o download do aplicativo OneFootball. E além de tudo isso, cara, você clicando no primeiro link da descrição e seguindo o passo a passo, você concorre a uma camiseta do campeonato alemão à sua escolha. Então não perde tempo, faz o download do aplicativo, clica no primeiro link da descrição, ou aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela. Vamos então primeiramente pro DME Hull Breaker e depois pro Simeone. Tá na tela pra vocês o DME Azul, pra quem quiser fazer Hull Breaker. Ligas no máximo 3, do mesmo clube no mínimo 2, bronze exatamente 1, raros no mínimo 2, classificação geral 75k, química 90, e essa aqui é a mais em conta. Saindo 7k no PS4 e no PC, no Xbox tá caro pra caramba, 16k. Vou mostrar outra pro pessoal do Xbox. Tá aqui uma resolução alternativa pra galera do Xbox e do PC, tá? Também 7 mil coins. Hoje tivemos o DME dele, Simeone, que tem ali um elenco da Argentina, que vai te dar um pack ouro, e um da série A Team, que vai te dar um pack pequeno eletro de jogadores. Primeiro DME Azul tá na tela pra vocês, vocês vão precisar de um jogador argentino, tá sendo utilizado ali o Ocampus, classificação geral 83 com a química 70. Essa é a mais em conta, 10k, PS4, 11 no Xbox e no PC. E do ladinho já temos a resolução da série A, com um jogador da série A, classificação geral 84 com a química 65, 30k, PS4, 34 no Xbox, 37 no PC. Olhando a cartinha desse jogador, ele aparenta ser um cara bem legal, e pra mim o preço também tá interessante. Em relação a essa cartinha 84 dele em form, ele ganhou mais 2 de velocidade, mais 3 de finalização, mais 6 de passe, 3 de drible, defesa e também de físico. Então, assim, é uma carta bem legal, tá? É uma carta bem legal. A parte ruim dessa carta é que ela tem só 3 de skill e 3 de perna ruim. Eu não curto isso. Mas pra quem gosta, né, pra quem consegue jogar, é uma baita carta. De especialidade, ele tem a cabeçada forte, sólida e player. Ele é um jogador alta, alta de 1,81m, o body type dele é médio, a velocidade dele é muito boa, finalização desse cara de dentro da área, muito boa, o passe curto dele, legal, agilidade aqui, drible dele também muito bom, cabeçada e o salto dele espetacular, esse cara deve ser muito bom na jogada aérea, parte ruim da carta que estamina somente 78, né, então deixa um pouquinho a desejar. Mas tem a força legal, agressividade legal. Então, assim, rapaziada, pra esse cara eu utilizaria o caçador, mano. Acho que não tem necessidade de outro, né? O cara vai correr 97, finalização 93. Caso você queira que ele fique mais ágil, né? Pode utilizar o motor também, né? Dá mais velocidade, drible e passe. Mas sim, caçador muito bom. Na minha opinião, pra você que joga com a SRA, ou pra você que tem ali jogadores argentinos, é um jogador que eu animaria, sim, de fazer, porque afinal de contas é um cara que tem números muito bons. Se você não se importar com 3 de perna, 3 de drible e abaixa a estamina, é um cara bem interessante. Se entrosar no seu time, pode te dar um ótimo retorno, tá, rapaziada? E além de tudo isso, é um cara que deve ser muito bom também na bola aérea, já que tem 99 de cabeçada e 99 também de salto. Eu vou ficando por aqui, o conteúdo de hoje foi isso. Deixa nos comentários o que vocês tiraram no pack de prévia. Aquele abraço, tamo junto, é nóis. E eu fui. Aquele abraço, tamo junto, é nóis.